Se o nenemama eu me arrumo, vou te acompanhar, sou sua esposa. Eu sou do mês antigo, do século XIX? Sim. Eu tenho sentido arquivo histórico. Também tá dando, tá? Tranquilo aí. Então é muita coisa de relevância histórica aqui que não poderia estar nunca naquela casa dela. Bom, então por que que a dona Carmen cedeu? É, ela... Agora pra devolver... Ela cometeu um crime, né? Pois é. De você também. Eu? Olha aí. Se ela não tivesse morrido, nada disso teve. Inclusive coisa da polícia, né? Boletim de ocorrência da polícia. Que faz parte da nossa história. O que que faz esse documento da polícia aqui? Hum? 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 Você transcreveu? Transcrevi tudo. São boletim de ocorrente? Não, são apenas breves comunicados. Hum? São apenas breves comunicados. Aconteceu um fato. Ah, tudo bem. Isso ficou. Fala aí. Que que foi? Que fato? Aconteceu o seguinte. Aconteceu o seguinte. Menino... Com uma pessoa é justinha! Que quase, esse natâta vai precisar. Foi um Wanamade. Erropa vai precisar em uma cena. Você embryos tratam a luz düşüncair sem.